Para começar a batida lateral, gente, batida lateral ou horizontal, também conhecida como reto ou só batida lateral, ok? Nós vamos usar aqui um pezinho na distância que a gente já conhece, leve piezinho, o que é o leve piezinho? Dobrar os joelhos, não é para dobrar muito, nem é também para deixar reto, é uma leve dobradinha, ó. Agora o que que vem? De baixo para cima, de baixo para cima, pé já está no lugar, joelho já está no lugar, agora o abdômen, isso mesmo. Lembrem de prender, para fazer os movimentos secos, tem que prender o abdômen, lembrando que é como se a gente estivesse fazendo um abdômen em pé, ou como se a gente estivesse aí prendendo o nosso diastragma. O que a gente vai fazer com o nosso quadro agora? Jogar para as laterais. Quando a gente jogar o nosso quadro para as laterais, a gente não vai mexer do quadro para cima, só do quadro para baixo. Então a gente vai jogar aqui, ó, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E o que vai acontecer nessa parte da lateral? No quadril, tem que colocar força. Se você não colocar força, vai ter um movimento sinuoso. Hoje não é dia sinuoso, hoje é dia de movimento seco. Por isso que tem que impor a força aqui, ó. E vai bater. Bate, 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 bate. Se você está usando esse chale, um echar, uma cama, o que for, tem que balançar. Para você ver que você está fazendo com força, esse chale, esse echar tem que balançar. E outra coisa importantíssima. Imagina que tem aqui na sua frente, ó, uma parede aqui e uma parede atrás. O quadril, ele não torce. Ele mantém aqui, ó, para as laterais. Vou fazer de lado aqui para vocês verem, ó. Sete, oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E corta, volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Notem que eu não viro o meu quadril, tá? Ainda não está na hora de tirar o quadril. É só jogar o quadril as laterais. E essa batidinha que a gente faz aqui, eu dou sempre o exemplo da geladeira. Quando a gente pega um monte de coisa na geladeira, ou a gente fecha a geladeira com o pé, não é? A gente dá aquele pé dado na geladeira, ou a gente vai cá. Ou aqui dá aquela batidinha na geladeira, na pauta da geladeira, não é? É justamente essa força. Ou então, quando a gente baixa a pauta do cabo e a pauta não fecha, a gente não vai dar a posição na pauta do cabo. É essa força aí que eu quero de vocês.